Música Muito bem, estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o primeiro bloco do programa, nesse bloco no oferecimento da Autoacre. Você que quer comprar o seu carro zero quilômetro, quer trocar de carro, visita a Autoacre, conhece os veículos da Kia, porque eu tenho certeza que você vai se encantar, tem um modelo que combina com você. Os veículos da Kia tem cinco anos de garantia, tem um design moderno, a mais avançada tecnologia automotiva, a Autoacre fica ali na Via Chico Mendes, em frente à Recall Distribuidora. E hoje nós estamos recebendo aqui no Gazeta Entrevista, eu vou conversar em dois blocos com ele, o ministro dos transportes do governo federal, Paulo Sérgio Passos, que está visitando a região norte, cumprindo a agenda de inauguração de obras, vistoria em obras que estão em andamento, e nos concede essa entrevista aqui. Boa noite, ministro. Boa noite, Rogério. Então, o senhor esteve nesta terça pela manhã, no estado de Rondônia, onde inaugurou uma ponte sobre o rio Madeira, que vai ligar os estados do Amazonas e Rondônia, reforçando esse aspecto da infraestrutura aqui na região norte, que é também uma meta do governo federal para a nossa região. Qual a importância dessa ponte, ministro? Rogério, a infraestrutura de transportes é fundamental para o Brasil e para a região norte também. Eu tive a satisfação de inaugurar a ponte sobre o rio Madeira, na BR-319, uma ponte de quase mil metros de extensão. Era uma aspiração antiga do povo rondoniense. Faz uma conexão do estado de Rondônia com o estado do Amazonas e livra as pessoas, os usuários, definitivamente, da necessidade de ficarem no aguardo para fazerem as suas transversias utilizando-se de balsas. Por vezes as pessoas demoravam uma hora, mais de uma hora, aguardando esse tipo de transporte e não é mais cabível. Nós estamos no século XXI e temos que oferecer uma condição, uma infraestrutura de transporte moderna para que as pessoas possam delas se servir. E agora as atenções se voltam para a construção da ponte sobre o rio Madeira, ligando os estados do Acre e Rondônia. Esse assunto tem sido bastante discutido aqui no estado, ministro. Como é que está o projeto de construção da ponte? A ponte sobre o rio Madeira, em Abunã, já foi contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes. Posso informar a todos os cidadãos do Acre que ela, nesse momento, já conta com a instalação do canteiro de obras pela empresa construtora, já com o desmatamento da área de acesso à região da margem do rio, onde se iniciarão os trabalhos da ponte. Ainda neste mês de setembro, começarão os trabalhos para a fundação da ponte. Essa é uma ponte de cerca de 1.080 metros, uma ponte que terá um vão central para permitir a navegação de cerca de 170 metros, uma altura nesse vão da ordem de 19 metros. Será uma ponte que, uma vez construída, vai permitir definitivamente a ligação do Acre com Rondônia e, mais do que isso, nós concluirmos a parte que faltava nesse corredor de característica transnacional que nos liga até o Peru e que dependia, na parte brasileira, da construção dessa ponte. A nossa expectativa é de que, com os trabalhos que já se iniciam, possamos ter a ponte concluída até o final de 2016. Algumas pessoas se perguntam se para fazer uma obra dessa envergadura haveria disponibilidade de recursos, tem alguma indagação natural sobre isso e eu posso dizer que essa é uma obra que integra o conjunto de obras de infraestrutura de transporte do PAC. As obras do PAC, até por serem integrantes desse programa de investimentos do governo federal, elas são estratégicas e são, por isso mesmo, prioritárias e objeto de um tratamento diferenciado de modo que, em relação a essa obra, o que vai ditar o volume de recursos é o desempenho da empresa construtora e o que nós esperamos é que a execução dessa obra se dê dentro da normalidade para que possamos entregar à população do Acre e à população de Rondônia mais uma grande ponte que vai servir à região norte do Brasil, que vai integrar o Acre aos demais estados da federação e que é um compromisso que temos e que queremos ver cumprido o quanto antes. Ministro, há também uma outra demanda que diz respeito principalmente aqui ao nosso estado, que é a recuperação da BR-364 naquele trecho danificado por conta da enchente do rio Madeira. Esse trabalho também já está sendo executado. Veja, durante as cheias atípicas que ocorreram no ano passado, nós tivemos o caso aqui na região norte de duas rodovias que foram afetadas. A BR-425 em Rondônia, em cerca de 20 quilômetros, não 20 quilômetros contínuos, em alguns pontos que somam no total 20 quilômetros. E também a BR-364. Estima-se que foram afetados por decorrência das cheias, algo que deve merecer a nossa atenção, em torno de cerca de 60 quilômetros. Nesse momento, esses 60 quilômetros, é bom que se diga, no estado de Rondônia. Nesse momento, o DENIT desenvolve junto com a empresa construtora selecionada os trabalhos de recuperação da BR-364 no estado. Nós temos a expectativa de que até o final do mês de outubro já tenhamos a rodovia totalmente recuperada e disponibilizada para os usuários que circulam utilizando dessa importante rodovia. As pessoas se perguntam, mas se tivermos, por exemplo, uma nova cheia, o que ocorrerá em relação à BR-364, já que nessa grande cheia ocorrida, ela foi danificada em alguns pontos. O que podemos dizer nessa oportunidade é o seguinte. Em primeiro lugar, essa cheia que se verificou afetando o estado do Acre tão profundamente como foi afetado, é uma cheia que tem uma estimativa de recorrência de cerca de 300 anos. Isso é o que nos dizem os profissionais especializados da área da Agência Nacional de Águas e do CEMADEM. Mas, ainda assim, compete ao DENIT, compete ao Ministério dos Transportes, levando-se em consideração o que ocorreu, em primeiro lugar, fazer o que estamos fazendo, que é devolver a rodovia à sua condição normal de trafegabilidade. Em segundo lugar, proceder imediatamente, e já estamos fazendo isso, os estudos hidrológicos para fazer uma avaliação cuidadosa, uma avaliação técnica criteriosa. E esses estudos vão apontar que tipo de intervenções nós precisamos fazer. A partir do reconhecimento dessas intervenções, passaremos a desenvolver os projetos ou anteprojetos de engenharia, de modo que possamos, o mais rápido possível, licitar aquelas obras que sejam identificadas e julgadas como necessárias, para que se resolva definitivamente qualquer risco e qualquer possibilidade de problema futuro. Há uma cobrança da classe empresarial do Acre com respeito à elevação do nível da rodovia. O ministro coloca que é preciso critérios técnicos. Mas há um temor também, ministro, porque as áreas ali próximas de alguns trechos da rodovia ainda tem água muito próximo do nível da BR. Quer dizer, estamos no verão amazônico, entretanto essa água não baixou, o que poderia contribuir para uma nova enchente. E aí, diante desse temor, é que a classe empresarial cobra medidas mais urgentes. O que nós imaginamos é que nós estamos vivendo um período, e até por força do efeito do verão, onde essas águas vão refluir. Talvez estejam refluindo de forma um pouco mais lenta, mas vão refluir seguramente. Independentemente disso, todos esses aspectos serão levados em consideração pelos nossos técnicos, pelos nossos especialistas, que vão estudar, como já estão estudando, cuidadosamente. Eu posso dizer que, na data de hoje, aqui mesmo em Rio Branco, os nossos profissionais do DENIT já estão se reunindo agora com profissionais da ANA e do próprio SEMADEM, exatamente para conhecerem, compartilharem dados e informações de grande relevância e de importância, para que se possa ter uma posição bem ajuizada e tomar a atitude correta, e da forma como ela deve ser tomada. Ministro, vamos fazer o intervalo. Você de casa, continue nos acompanhando. Daqui a pouco voltamos, continuando essa conversa aqui com o ministro dos Transportes do Governo Federal, Paulo Sérgio Passos, Gazeta Entrevista Volta Já. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho